E boa noite a todos, todos e todos. Essa nossa mesa, intitulada Feminismo e Movimento, busca discutir e trazer, compartilhar com vocês, nossos ouvintes, todos que nos assistem, quais os desafios para a feitura de uma revista feminista. Então, para isso, nós teremos como convidadas as professoras doutoras Luzinete Minella, que foi uma das responsáveis pela criação e pela edição da revista Estudos Feministas. A professora Cecília Sardenberg, que é editora-chefe da revista Feminismos, e a Ara Belele, que é representante aqui da revista Pagô. Então, nossa noite hoje, a gente vai dividir para cada fala 20 minutos, onde vocês vão poder fazer a exposição e depois a gente abre para o debate. Eu vou falar um pouco sobre, à medida que eu for chamando cada uma delas, eu ilustro um pouquinho da biografia delas, porque realmente elas têm um currículo muito vasto, então, senão, tomaria conta do tempo inteiro da nossa mesa. Mas a gente vai começar hoje à noite com a Luzinete, eu vou falar um pouquinho sobre ela. A Luzinete é graduada e mestre em Ciências Sociais pela UFDA, ela é doutora em Sociologia pela Universidade Nacional Autônoma de México. Ela trabalhou bastante tempo com estudos de gênero e foi na Universidade Federal de Santa Catarina, ela é membro da Rede Brasileira de Ciência e Tecnologia, tem realizado pesquisas na área de mulheres em ciência, na interface com a crítica feminista à ciência, gênero e saúde reprodutiva, gênero e infância. E na revista Estudos Feministas, ela esteve acompanhando no período de 2001 e 2004 e entre 2007 e 2008. E aí ela passa a integrar a editoria de artigos e volta a fazer parte desde dezembro de 2016. Então, ela hoje vai compartilhar conosco um pouco da sua experiência e desses desafios que ela, nessa longa trajetória, editorando uma revista feminista, atravessou para talvez ajudar a gente que está começando aqui na Caminismo, essa caminhada, ter um pouco menos de desassunciego na alma diante de tantos desafios. Com a palavra, Luzinete Simões Miller. Eu acho que a gente tem que desligar os microfones para não atrapalhar a fala dela, está dando eco. Então, boa noite já a todos e todas que estão assistindo essa sessão. Queria começar agradecendo o convite para participar dessa mesa, com outras editoras de importantes publicações feministas. Dizer que me sinto honrada e até emocionada com esse convite, ainda mais por se tratar de uma data tão importante, 75 anos que a UFBA está fazendo. Essa instituição com a qual eu tenho vínculos profissionais e afetivos profundos, onde realizei minha graduação, meu mestrado, e onde sempre que volto sou bem recebida, bem acolhida, me sinto em casa, me sinto de volta em casa. E também queria mencionar a importância dessa data, rapidamente, dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição, que ela proteja todos os baianos e proteja os brasileiros e nos defenda da tanta confusão que nós temos visto nesse país. Tem quem temos que recorrer às instâncias superiores, para poder aguentar aquilo que nós estamos aguentando. Eu vou falar, o tempo é pouco, fiz uma sequência, tentei ser bastante objetiva, não trouxe PowerPoint, mas primeiro caracterizar a revista, isso no site, a primeira informação que tem no histórico da revista, traz uma definição das suas temáticas principais, que são gênero, feminismos e sexualidades, e também refere às áreas disciplinares. Ela é uma revista interdisciplinar, porque ela congrega o estudo dessas questões conforme os enfoques de diversas disciplinas, nunca isoladamente, porque não existe nas humanas disciplinas isoladas, mas envolve artigos produzidos por pesquisadoras e pesquisadores da história, da sociologia, da antropologia, da literatura, estudos culturais, ciência política, medicina, psicologia, teoria feminista, semiótica, demografia, comunicação, psicanálise e relações internacionais, entre outras. Um escopo bem amplo, a gente percebe que o escopo dela, desde o seu início, é bastante amplo. Eu quero destacar, inicialmente, alguns marcos importantes da história da revista, muito sucintamente, lembrando que ela, em seguida, eu quero ressaltar os pontos, o que eu chamo de pontos fortes na feitura da revista, e depois não vou falar sobre pontos fracos, que eu acho muito ruim essa denominação, eu vou falar sobre desafios, os desafios que nós temos enfrentado. Não são itens estanques, há uma certa superposição entre eles, mas, iniciando pela trajetória, eu lembro que a REF nasceu em 1992, Pagu vai nascer em 1993, nós somos assim, irmãs gêmeas, e era com a diferença aí de 12 meses, talvez, talvez nem isso. Vejam que isso não é uma coincidência, não é por acaso, porque a constituinte, ela foi promulgada, a constituinte cidadã, digamos assim, ela foi promulgada em 88. Então, a REF nascer, os primeiros movimentos foram em 91, e ela emerge, o primeiro número emerge em 92. Então, quatro anos depois da constituinte que consagra o processo de redemocratização do país, que batiza esse processo. Então, acho muito importante referir essa data, dizer também que ela nasceu num sistema de rodízio institucional, e depois que veio para a UFSC, então, já está há vários anos na UFSC, talvez porque a equipe seja muito grande, muito forte, na área, talvez porque tivemos mais... Somamos as experiências das outras instituições por onde ela passou, no diálogo com as colegas, fomos nos fortalecendo, nos consolidando, futuro a Deus pertence. Ela passou pelo Centro Interdisciplinar de Estudos Contemporâneos da Federal do Rio de Janeiro, foi depois incorporada pelo Programa de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio, e depois ainda pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Federal do Rio, e em 99 ela passou a ser sediada na UFSC, numa parceria entre o CFH e o CCR. Em 2000, no Seminário Internacional Fazendo Gênero, ocorreu o lançamento do número de transição, é o volume 7, número 1 e 2, o primeiro editado na UFSC. E é interessante que nesse editorial, que nós chamamos de editorial da transição, Miriam Grossi e Cláudia de Lima Costa, então, editoras da revista, que assumiram o compromisso de trazê-la para a UFSC, elas contam como se deu essa transição, fazer uma retomada bem sucinta do como se deu essa transição. Até 2003, a réfera semestral, a partir de 2004, passou a publicar três números anuais, essa foi uma exigência, uma demanda muito forte do Cielo, passando a ser, desde essa data, uma revista quadrimestral. Circulou em versão impressa por vários anos, com belíssimas capas, e depois em versão impressa e eletrônica, e a partir de 2016, apenas em versão eletrônica. Queria chamar a atenção para finalizar, estou resumindo ao máximo, que não só o nascimento não foi casual nessa data, como também a consolidação, os avanços da revista, das publicações feministas e outras publicações das humanas, se dão nos anos 90, e vão se aprofundar ainda mais, já vai haver uma expansão ainda maior na virada do milênio, e não por acaso outra vez, graças aos avanços dos movimentos feministas, dos movimentos em geral, das políticas sociais, das lutas pela cidadania, pelo combate às desigualdades, pelo respeito às diversidades raciais, de gênero, sexualidades e gerações e tal. Quem tiver interesse em se aprofundar um pouco na história da revista, na sua trajetória, que coincide, os marcos principais coincidem com várias publicações feministas e com outras publicações das humanas, pode consultar vários, os vários editoriais, pode consultar vários artigos que têm sido escritos pelas pesquisadoras da equipe. Encerrando esse balanço rápido, eu diria que o grande paradoxo que a REF enfrenta hoje é o mesmo que as revistas das humanas enfrentam, é terem nascido num contexto de esperança na democratização, tendo vivenciado, como nós vivenciamos, os altos e baixos, as instabilidades desse longo processo, longo, quer dizer, relativamente, processo de redemocratização, porque ele não começa com a Constituinte, a Constituinte é um resultado de que ele já vinha acontecendo. Então, acho que o grande paradoxo é, tendo vindo, se originado, emergido nesse contexto, ela enfrenta hoje os retrocessos, as violências institucionais, a carência de recursos, a hostilidade das autoridades da área da educação, inclusive, não falo nem do governo, não é da área da educação, que deveria nos apoiar, e que tem feito esse papelão com as universidades federais e com as revistas das humanas, e para não falar em outras coisas, porque, sem palavras. Então, hoje, o gênero e o feminismo viraram inimigos, de certas posições extremamente conservadoras, reacionárias, para dizer o mínimo, e nós estamos trabalhando, conforme eu vou chamar a atenção mais adiante, o nosso sentimento, na feitura da revista, é algo que nós colocamos no último editorial, inclusive, é de que nós trabalhamos, o sentimento que nós temos é de, puxa, que bom que estamos resistindo, que bom que lançamos mais um número, que bom que é o 29º número da revista, que bom que ela vai completar 30 anos no próximo ano, mas o nosso sentimento é também o de que nós trabalhamos remando contra a maré, e é com esse título que nós, esse título que nós demos ao último editorial, remando contra a maré, vírgula, publicão, mais um número da revista Estudos Feministas, o que é remando contra a onda, não vou dizer conservadora, é eufemismo, bom, vocês estão entendendo. Eu queria agora passar para os pontos fortes, rapidamente, porque eu já estou aqui com 10, 11 minutos, o balanço que eu vou fazer rapidamente dos pontos fortes e dos desafios, ele não é algo que resulte assim da minha elaboração individual, ele é algo dialogado, o que eu vou falar aqui são coisas que nós temos dialogado, a equipe tem dialogado, nós já temos o costume de trabalhar dialogando, trocando ideias, temos nossos grupos no WhatsApp, temos nossos e-mails, sempre nossas trocas, quando não havia pandemia, nós estávamos presencialmente nas reuniões e celebrando tudo, quem chegou, quem saiu, quem voltou, quem fez aniversário, e nessas oportunidades de aconchego, de acolhimento, também costumávamos trocar nossas ideias e promovendo eventos, etc. Vamos aos pontos fortes. O primeiro ponto forte que eu destaco é que a revista ocupa um lugar que é, sem dúvida, de destaque entre as publicações das humanas na América Latina. No ranking das revistas brasileiras, vem sendo avaliada como a revista A1 pela maior parte das áreas disciplinares, segundo o programa Qualer de Avaliação dos Periódicos Científicos da Capes. Ao longo dos anos, a revista ampliou a sua elexação nacional e internacional, destacando-se entre os indexadores, uma das mais importantes bibliotecas eletrônicas científicas, a Cielo. Versões eletrônicas dela estão disponíveis também na Redalink, no Portal de Periódicos Científicos Latinoamericanos, no Portal Eletrônico da UFSC, no Gestor, que é um sistema online de arquivamento de revistas acadêmicas, sediado nos Estados Unidos, fundado em 95 sem fins lucrativos, e também no Portal Feminista do IEG, desde quando ela está sediada no IEG, então ela está lá no Portal do IEG, para citar alguns. Sua consolidação transparece no número de acessos, é um terceiro ponto forte. O segundo foi a ampliação da indexação, o terceiro é a consolidação, que transparece no número de acessos que vem crescendo gradativamente nos últimos anos, atingindo 2.228.461 em 2020, com 508.000 downloads. Transparece também no recebimento de muitos artigos, são muitos materiais que chegam incessantemente, algo que tem se refletido no aumento dos números da revista, muito embora não fosse exatamente esse o nosso desejo, não porque sejamos contra o crescimento da área, absolutamente, mas por causa da falta de recursos. O número de artigos publicados também tem aumentado, em 2017, 85, 2018, 104, 2019, 117, 2020, 130. Um quinto ponto forte que eu destaco, e em relação ao qual eu assumi muitas responsabilidades, iniciativas, junto com a, na época, com a Cláudia de Lima Costa, que é a implantação de um novo modelo editorial de gestão coletiva da revista. Então, nós transformamos cada sessão da revista numa editoria específica. Por exemplo, se tem artigos, existe uma editoria de artigos, existe dossiês, tem uma editoria específica para a dossiês. Existe sessão temática, tem uma editoria para a sessão temática. Por quê? E assim, tem uma editoria para as resenhas. Por que nós fizemos isso? Por causa do excesso de trabalho, por que o trabalho é voluntário, por que não havia mais condição com o crescimento da revista, a expansão da revista, de uma, duas pessoas tocarem ela para frente e assumirem toda a responsabilidade institucional com uma secretária e, eventualmente, com algum morcista? Era impossível. Então, nós fomos nos dividindo para poder dar conta. Começamos com três editoras, depois passamos a 22. Em 2002, éramos 14 editoras, em 2008, éramos 22 e hoje são 33 pessoas dividindo o trabalho. aparentemente seria um problemão tantas pessoas envolvidas na produção de uma revista, mas, na verdade, isso tem se transformado cada vez mais em uma experiência incrivelmente solidária e prazerosa para nós. É evidente que aqui e ali há alguma tensão, alguma espera por alguma coisa que... nós temos certas expectativas, há um... eu diria assim, uma certa fragmentação das atividades na proporção em que elas não estão centralizadas, mas é uma competência da coordenação justamente promover essa articulação entre as diferentes editorias. Isso tem dado resultados satisfatórios. Então, eu fiz um artigo, inclusive, sobre a metamorfose editorial da revista e foi bem interessante recuperar essa memória do como ela chega na UFSC e do como ela se transforma na UFSC. Um outro ponto... Nossa senhora, está acabando quase... Um outro ponto forte é o apoio da UFSC, da UFSC, das colegas da Universidade Estadual e do IEG, do Instituto de Estudos de Gênero, que ela está sediada no Instituto de Estudos de Gênero, que também é sede do Seminário Fazendo Gênero e que também é sede de vários núcleos, de vários grupos de pesquisa e que também responde pela área de concentração de estudos de gênero do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar das Ciências Humanas. O IEG abre várias frentes. É uma instância extremamente dinâmica, extremamente incorporadora de novas gerações de pesquisadores e o interessante é que essas frentes às quais eu me referi são as principais e umas potencializam as outras. Ou seja, não são frentes... Se você olhar o organograma lá, tem REF, tem Fazer Gênero, tem não sei o quê, mas, na verdade, está tudo interligado quando se trata de trabalhar, de produzir, e a revista reflete bastante isso. Um outro ponto forte é a articulação com os movimentos sociais, que é uma vocação já descrita no editorial do número zero por Lênia Labinas, em 92. E essa articulação, rapidamente, ela não se reflete apenas na organização dos dossiês, em geral, encaminhados por liderança dos movimentos, mas na participação crescente dos movimentos sociais no Fazendo Gênero, o que leva a gerar dossiês, ações temáticas, artigos, entrevistas com feministas, o diálogo com as atividades dos núcleos sediados nos diferentes centros da USP e da UDESC, comprometidos com o debate político em torno das agendas feministas e de gênero, as pressões sobre as autoridades locais. Tudo isso tem a ver com fonte de sustentação da revista. Ou seja, o próprio IEG tem se caracterizado por uma forte articulação das suas frentes. mais um ponto forte, só falta esse mais um, tem sido a atuação em rede com as demais publicações feministas, que teve como um ponto marco importante os eventos de 2002 e 2003, um nacional, um internacional, reunindo editoras das publicações. Com as publicações de outras áreas, nossos diálogos ocorrem nos eventos, nas trocas, dentro da nossa lista de e-mails, que é algo potente, no caso, por exemplo, do portal de periódicos da URSS, que nós estamos sempre trocando ideias sobre nossas dificuldades, nossos impasses, nossas irritações, nossas apreensões e nossos aprendizados. Terminando, passo rapidamente aos desafios, não que tenha esgotado os pontos fortes, mas sabendo que nesse tempo disponível era o que dava para fazer. Os desafios. É aprender a remar contra a maré o primeiro desafio. Continuar resistindo, mantendo os três números anuais, paralelamente aos impactos da onda conservadora, hostil às temáticas feministas e de gênero, aos debates sobre os direitos reprodutivos das mulheres, diversidade, sexualidade, violência, etc. Um contexto que trabalha contra a igualdade e contra a autonomia. Um governo que não sabe e nem tem interesse em dialogar com os movimentos antes, pelo contrário, sem palavra. A falta de financiamento é um segundo desafio ou financiamento insuficiente que resulta dos altos cortes do orçamento que tem atingido as universidades públicas em geral e o sistema de educação público em geral. A situação precária dos periódicos científicos brasileiros como consequência da dramática redução de recursos das agências financiadoras, especialmente CAPES e CNPQ, para os periódicos. Algumas revistas estão sem condição de continuar. Isso tem a ver com o desmonte da educação, da ciência e da tecnologia que temos vivenciado no país, um desmonte bem de acordo com a defesa do Estado mínimo, ou seja, trocando em miúdos, um Estado que deve existir apenas para poucos. A maior parte fica fora da sua atenção. Um terceiro desafio, estou quase terminando, são as novas e infindáveis exigências das bases de indexação na contramão da carência de financiamento, resultando em ansiedade para a equipe. Nós temos, estamos nos adaptando ao sistema da ciência aberta, do open access, aos pré-print, a ideia de disponibilização de dados da pesquisa, tudo isso está em debate, tudo isso está sendo induzido. Enfim, estamos diante da incorporação de novas políticas editoriais que estimulam o produtivismo acadêmico, conforme lembrava a Mara no último editorial, nos moldes contativistas ocidentais, justamente quando as fontes de recursos escasseiam. Nós somos penalizados por um lado por um Estado omisso, que não nos banca, e por outro que a humanidade não interessa, para quê? Só cria problema, todo mundo comunista, todo mundo esquerdista, e por outro lado há uma pressão de quem hospeda-zevista nas suas bases, o que me parece uma coisa difícil de entender, porque é como se estivessem fora da realidade, do contexto que nós estamos enfrentando. Isso nos induz a procurar, e nossa colega Cristina tem se empenhado muito nisso, em fontes alternativas de financiamento, coisa que ela, com seu jeitinho, sempre acaba conseguindo. Os impactos da pandemia, eu colocaria como um quarto desafio, o país se destacou para dizer o mínimo no tratamento inadequado da doença, para usar um eufemismo, além dos vários problemas de saúde, do índice de mortalidade pela COVID, 650 mil pessoas mortas, não é algo banal, do incremento da pobreza, tudo isso nos afetou, em meio a tudo isso, a ansiedade causada por todos esses fatores, tivemos que nos adaptar às novas formas de trabalho. A extensão do trabalho remoto, a uma maior fragmentação das atividades, a uma intensificação da carga mental, principalmente no caso das colegas que estão na ativa, eu posso dizer que minha posição hoje é mais confortável, porque estou aposentada da aposentadoria, então, já não estou tão submetida ao estresse da correria que as colegas que estão na ativa estão enfrentando e que estão cuidando também da revista. E, por último, eu diria que há pareceristas, no caso dos pareceristas, também temos problemas porque as pessoas estão sobrecarregadas, elas não atrasam os pareceres porque lhes deu na telha, elas não atrasam os pareceres, na maior parte das vezes, por má vontade, elas atrasam porque elas estão fazendo 500 coisas e dar um parecer sobre um artigo não é uma coisa que você faça em 15 minutos, é algo que exige uma reflexão, ler, refletir e depois textualizar. Finalizando, eu quero ler rapidamente uma frase com a qual concluímos o último editorial, esse que nós denominamos Remando contra a Maré. Apesar do solapamento governamental dos periódicos acadêmicos na área de humanidades e, não obstante algumas publicações longevas e importantes, já tenham suspendido suas atividades em função das carências materiais que impedem o pagamento das atividades rotineiras, como revisão técnica, tradução, formatação, diagramação, entre outras, além de dificultar a incorporação de bolsistas, boa parte das revistas continua resistindo. Remando contra a Maré, não sabemos até quando, com um pé na incerteza e outro na esperança de que os ventos mudem de direção. Então, é isso. Obrigada, agradeço a oportunidade. Nós é que agradecemos e, desde já, junto com você, remando contra a Maré sem perder a esperança. Isso é maravilhoso. Eu acho que é isso que nos move e faz com que a gente continue trabalhando e compartilhando alguns desses sonhos como a criação dessas revistas que tanto amamos. Então, eu vou passar para a nossa segunda convidada, que é Iara Belele, historiadora, que atualmente é pesquisadora e editora do Cadernos Pagu, Núcleo de Estudos de Gênero do Pagu Unicamp, cujas reflexões, estudos estão voltados para variadas mídias, especialmente internet, e atravessada por gênero e intersecção com outras diferenças, raça, etnia, sexualidade, e nacionalidade em diálogo com teorias feministas e de gênero. Iara, com a palavra agora você para nos falar um pouco sobre a tão prestigiada revista Pagu. Já agradecendo a sua presença aqui conosco esta noite. muito obrigada, Márcia, pela apresentação. Eu, além de ser pesquisadora do Pagu, já desde 2019, sou professora do Programa de Pós-Graduação em Multimeios do Instituto de Artes do Instituto de Artes da Unicamp. Eu já não me consideraria historiadora, eu sou aquilo, eu sempre me apresento como híbrida, porque eu tenho uma graduação em História, um mestrado em História, um doutorado em Ciências Sociais, orientada por uma socióloga, mas sempre flertei muitíssimo, eu diria que é mais que um flerte, com a antropologia. Bom, eu agradeço imensamente o convite da Cecília para concluir esta música. Eu falo aqui desde a minha experiência na produção dos cadernos Pagu. Iniciada no final de 1998, cinco anos após o seu lançamento, em 1993. Juntamente com a criação do Núcleo de Estudos de Gênero Pagu, da Unicamp. Estive como editora da revista até maio de 2021, com um afastamento de quatro anos e meio, quando assumi a coordenação do Pagu. Fui sucedida por Natália Coraza Padovani, que tem realizado um trabalho impecável. Fico feliz por termos conseguido uma nova geração para assumir a editoria, fundamental para pensarmos uma longa vida à difusão das teorias feministas e de gênero. Eu fiz um percurso um pouco diferente da Usinete, apesar de que todos os desafios que ela apontou, nós também sofremos desde o início. Eu estou lendo a proposta dessa mesa certamente esteve influenciada por todo o trabalho dessas mulheres guerreiras como o CIP e a SONU, que, de forma pioneira no Brasil, criaram e mantiveram o núcleo de estudos interdisciplinares sobre a mulher da Universidade Federal da Bahia e, posteriormente, o programa de pós-graduação em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismo. Um fio que deixava ver a importância da perspectiva de gênero na produção do conhecimento. Poderia falar muito mais sobre o pioneirismo do Neino, ou de como o trabalho aí realizado influenciou a criação de outros núcleos e revistas pelo Brasil afora. Mas tento me deter na proposta da mesa, que remete aos ataques à produção científica e aos movimentos sociais, particularmente às reivindicações de direitos humanos em um contexto marcado pelo crescente conservadivismo que tem como alvo preferencial os estudos de gênero e feministas. Antes de partir para pensar um pouco nessa escalada do conservadurismo, nós nos encontrávamos muito empolgadas pelo alargamento dos estudos de gênero e a proliferação dos estudos dos movimentos feministas em evidente interconexão com a produção acadêmica. Eu não vou reproduzir aqui o percurso para pensar a disseminação do conhecimento a partir da perspectiva de gênero articulada a outras diferenças, que é uma mata dos cadernos fagô. Uma das questões que destaco é a divisão grosso modo entre uma perspectiva analítica amplamente divulgada no Brasil através de John Scott, num texto clássico que é gênero como categoria última de análise histórica, e uma perspectiva empírica marcada no trabalho de Marilyn Strasson, que foi traduzido inclusive na coleção Feminismos, encabeçada pela Marisa e pela Adriana Piscitelli como gênero da dade. Mesmo que entenda as diferenças de pressupostos e metodologia das autoras, marcadas por inserções disciplinares distintas, confesso não entender muito bem os benefícios dessa divisão. E me pergunto o quanto ela não está imersa em paradigmas binários questionados pela própria formulação do conceito de gênero e ainda levando em conta a transcendência sobre as tradições disciplinares que marcam as teorias contemporâneas de gênero e feministas. E tendo que a perspectiva empírica, política, histórica da categoria gênero, perpassa ou deveria perpassar as análises de quaisquer temas e campos de investigação na medida em que nos possibilita novas interpretações do social. A ideia de retrospectiva aqui foi perceber como os usos e abusos do gênero emprestando um título o título de um artigo de Eleni Barricá outras diferenças foram se articulando e o que se ganhava nessa articulação. No início dos anos 2000 a revista colocou em diálogo reflexões teóricas etnografias e balanços sobre o corpo e corporalidade. O corpo parecia adquirir uma centralidade seguindo as proposições críticas de Donna Harvey ao sistema sexo-gênero de Gay Brown ao afirmar que o corpo não deve ser pensado como um meio passivo cito Donna Harvey no qual se escrevem os significados culturais. Trazendo a cena o corpo também como agency como uma capacidade de ação traduzindo grosso modo esse conceito que é tão importante mas que necessitaria mais tempo para falar sobre essa perspectiva retomava as críticas à universalidade tradicionalmente tratadas pela antropologia para pensar como os estudos de gênero se tornaram fundamentais para empreender um questionamento à universalidade e à objetividade do conhecimento científico especialmente a problematização de John Scott ao propor que as pesquisas perguntassem sobre o lugar das trajetórias histórias das mulheres que as mulheres ocupam na própria história apontando para como a experiência das mulheres marcaram formas diferenciadas de acesso ao campo de pesquisa e as discussões aí empreendidas a centralidade nas trajetórias histórias aparece nas necessárias articulações entre o movimento feminista e a constituição do campo de estudos de gênero o instigante artigo de Marisa Correia publicado em 2001 enfatizava já enfatizava a articulação entre gênero e raça nas suas palavras o parque tem sido seu irmão ou irmã biológico e político ao longo da história não por acaso o comitê editorial dos cadernos para Duh decidiu pela tradução do artigo de Ernst Fausto Sterling para pensar como o social se torna corporificado mostrando como ideias de raça e de gênero surgem a partir de pressupostos sobre a natureza física do corpo nessa dimensão o corpo adquire certa tocabilidade de forma que o sexo ou a diferença sexual que basou as teorias feministas e de gênero é revisitado como também são revisitadas várias temáticas do aborto da maternidade as novas tecnologias reprodutivas especialmente da sexualidade que vão gerar novas interrogações também sobre a família em 2003 a tradução de um texto de Judith Butler o parentesco é sempre tido como heterossexual e o artigo de Miriam Grossi que ao escrutinar a pergunta de Butler no contexto brasileiro retomava o tema da família cara antropologia mas pensado pela autora a que me refiro a Miriam Grossi em outras composições além do gênero nesse texto Grossi revoga ao modo de Butler a naturalização da heterossexualidade implodida pelas parcerias lésbicas a sexualidade a tempo salvo das preocupações feministas também foi analisada em vertentes distintas olha como elemento de objetificação das mulheres levando a um contínuo gênero sexualidade ora articulando esses marcadores como Miriam o faz no seu texto ao desaprisionar a distinção binária que estabelecia a continuidade entre sexo e gênero baseada em uma vigorosa pesquisa sobre os mercados do sexo Adriana Piscitelli organiza um dossiê em 2005 sobre os mercados do sexo apontando para a necessidade de articular gênero não só com sexualidade raça classe mas também a religião e nacionalidade a questão da diferença começa a ganhar espaço na revista a partir de 2006 não por acaso traduzimos a Atarbrá com um capítulo do livro de Atarbrá que apesar de conceber um lugar de destaque a gênero propõe pensar as interações entre as diferenças e contextos específicos e aqui diferença adquire no sentido amplo que contempla gênero raça sexualidade e outros tantos marcadores mas as articulações para a autora passam por um contexto cuja subjetividade identidade ao mesmo tempo possibilitam a compreensão das dinâmicas de poder diferentemente de Scott ao invés de gênero Brá propõe trabalhar a diferença como categoria analítica o que permite questionar se diferença remete necessariamente a desigualdade opressão exploração como mostra mostraram Igor Machado Luciana Pinto e eu própria e investigações realizadas em Lisboa em Porto seguindo as repressões de Adriana Citério a diferença também pode ser percebida como possibilidade de agência e de mudanças nas relações de poder independente da perspectiva de gênero com a qual se trabalha a noção de diferença foi amplamente incorporada o que nos obrigou a repensar a questão da identidade como única ou seja escrutinar como as posições das mulheres são adquiridas na experiência que necessariamente passa pela articulação das diferenças há quatro décadas atrás não havia muitas dúvidas sobre quem era o sujeito político do feminismo sintetizado na categoria mulher que nos unia a todas e se sobrepunha a outras diferenças como raça e classe o conceito de gênero o próprio conceito de gênero questionou essa perspectiva ao localizar a desigualdade numa base biológica determinista que essencializava a mulher e apagava suas especificidades de gênero classe racetimia sexualidade localização nacionalidade religião entre outras dos diferentes sujeitos que ocupavam outras fronteiras políticas a virada epistemológica que a categoria gênero representou passou por reformulações pois o impacto dessa perspectiva de análise motivou discussões candentes o que levou também a algumas fraturas internas as relações de gênero passaram a ser compreendidas interpretadas de distintas formas ajudando-se a ou interpelando os referenciais marxistas fiscalíticos lacanianos fucoutianos pós-estruturalistas entre outros essas fissuras e não necessariamente culturas significam o feminismo no plural cujo debate teórico tem sido vivaz e fecundo eu compartilho a perspectiva de Arta Bra ao afirmar que membros dos grupos dominantes de fato ocupam posições privilegiadas dentro de práticas políticas e materiais que se ocupam dessas divisões sociais embora a precisa interconexão desse poder em instituições específicas ou em relações interpessoais não possa ser estipulada de antemão possa ser contraditória e possa ser contestada foram muitas as dificuldades para que as teorias de gênero e feminista fossem reconhecidas como parte da teoria social um reconhecimento que ainda encontra rechazos consequentemente tivemos que ultrapassar muitos obstáculos para consolidar nossas revistas feministas entre eles os financeiros tema recorrente dos debates em mesas sobre revistas desde que eu estou no Cadernos Pagô de modo que nosso empenho militante foi fundamental para a consolidação do campo de estudos de gênero e a veiculação de sua produção científica a produção e a manutenção do Cadernos Pagô durante pelo menos 20 anos só foi possível porque vestimos a camisa feminista tivemos um longo período de apoio do CNPq pequeno mas fundamental em 2020 pouquíssimas revistas da área de ciências humanas obtiveram financiamento e isso se estendeu a programas de iniciação científica como parte de um processo de desmonte alimentado pelo negacionismo implementado por meio de discursos de ódio e notícias falsas nos ataques ao fantasma da ideologia de gênero do comunismo do marxismo cultural as feministas ganharam destaque tornando-se uma categoria acusatória da mesma forma que as produções acadêmicas acerca dos direitos das mulheres dos negros dos homossexuais dos imigrantes cujos autores são nomeados de bizarros especialmente os que pertencem aos departamentos de humanas nas universidades chamo atenção para a produção dos discursos extremos que têm sido capilarizados para além dos apoiadores de Bolsonaro levando muita gente a dizer o que antes não era dito claramente por exemplo a contumaz recusa a sequer colocar em pauta a discussão sobre o aborto ou a desconfiança sobre a necessidade de uma política de cotas para negros nas universidades quero dizer com isso que nesses tempos sombrios de desmonte de conquistas por nós empreendidas nos últimos 40 anos vem sendo gestada muito antes de 2018 a exemplo da polêmica acerca da inclusão de um trecho da obra de Simone Beauvoir no exame do Enem de 2015 os ataques foram dirigidos ao modo de vida feminista da altura que nunca se casou por exemplo escancarava escancarando as pautas morais em jogo é justamente a pauta moral que rege agora a formulação de políticas públicas no Ministério da Mulher Família Direitos Humanos dirigido por Damaris Alves enfatizando a família heterossexual como merecedora de direitos da mesma forma que as mulheres de bem também produzidas nesse contexto o resgate de um modelo de família tem ganhado muitos adeptos inclusive reitero entre aqueles que não se reconhecem como bolsonaristas o que nos obriga a retomar o árduo caminho que percorremos nos discursos feministas de gênero para incluir as diferenças nas pautas de governo e na sociedade essa retomada de certa forma tem impedido o avanço do conhecimento no que remete aos direitos muitas vezes obscurecendo os caminhos da empatia que requer se colocar no lugar do outro essas me parecem as consequências da escalada da extrema direita no Brasil e em várias partes do mundo para a produção feminista menos do que adjetivar a escalada da extrema direita como loucura ou uma idiotice passageira temos que prestar atenção em como isso faz parte de um projeto cujas pautas podem ser abraçadas por quem se diz conservador de centro e até mesmo de esquerda não tenho uma proposta para solucionar o que me parece um grande imbróglio mas certamente manter nossas revistas e avançar meu conhecimento sobre esses temas é um caminho que eu fico inclusive problematizando a produção cada vez maior da literatura antifeminista sem quaisquer argumentos baseados em pesquisas sérias eu acho que eu saí um pouco do tema de como se faz a revista porque eu estou muito tomada como todos nós por esses tempos sombrios que nós estamos vivendo mas acho que mais tomada porque eu estou pesquisando mesmo discursos de ódio discursos de ódio as pautas morais do ministério da Damares e pensando como nós tivemos Cecília Luzinete e todas as colegas sabem disso como nós conseguimos implantar nos governos anteriores especialmente no governo no governo Fernando Henrique alguma coisa mas do governo Lula para cá esse ministério que agora da família dos direitos humanos não sei bem o que eles entendem por direitos humanos certamente não é o que a gente entende mas as feministas estavam lá as feministas estavam nesse ministério e batalhando por incluir por formulação de políticas públicas que vinham diretamente e por vezes pipiam na fonte daquilo que era produzido nas revistas feministas ou pelas revistas feministas e pelas revistas de gênero então me desculpem se eu saí um pouco do tema mas é que para mim é quase impossível fazer uma fala sem mesclar as duas coisas eu concordo eu concordo plenamente com a Lucinete foi bom que eu não tivesse me detido nisso porque a Lucinete falou perfeitamente o que são os nossos problemas eles são maiores agora mas nós sempre tivemos os problemas dos financiamentos dizendo claramente foi uma batalha também incluir as teorias feministas fazer com que as teorias feministas e de gênero fossem reconhecidas como teoria social e ainda é uma batalha não é que isso já está líquido e certo muito obrigada me desculpe se eu ultrapassei o tempo agradecer muitíssimo a sua fala Yara eu acho que sensibilizou a todos nós aqui principalmente porque traz algo que está dentro que nós todas pensamos faz parte da nossa luta e traça um pouco esse momento que a gente se sente um tanto quanto aturdidas diante desse retrocesso profundo no âmbito das políticas públicas no âmbito do acesso a direitos e a justiça pelas quais a gente tanto lutou ao longo desses anos e que obteve uma série de conquistas dos chamados governos progressistas Nula e Dilma Rousseff eu passo agora para a professora Cecília Sardenberg peço licença para apresentá-la em primeiro lugar como antropóloga professora titulada departamento de antropologia e professora permanente de teoria feminista nós temos ainda essa felicidade de manter essa disciplina no nosso programa de pós-graduação de estudos interdisciplinares sobre mulheres gênero e feminismo e a professora Cecília sendo uma das idealizadoras e fundadoras não só do núcleo de estudos interdisciplinares sobre as mulheres o NEIN sobre o qual vocês já mencionaram mas também do PPG NEIN que é o nosso programa de pós-graduação e também além de ser uma pesquisadora renomada nacional internacionalmente que é e sempre a minha desorientadora preferida Cecília então agora eu deixo a palavra obrigada querida que prazer estar aqui nessa mesa com o Luzinete e com você pessoas queridas que eu disse eu gostaria de estar pessoalmente podendo abraçar você e depois a gente sair e comer uma carajeta uma caipirosa uma cervejinha vamos ter que adiar isso para quando acabar essa pandemia veja só eu acho que depois dessas falas maravilhosas de Luzinete e Ara a minha vai estar um pouco assim um banho de água fria mas eu vou colocar você coloca mas porque veja só nossa revista feminismo é muito mais nova ela tem pelo menos uma década ou mais a menos uns 15 anos a menos que a ref e a pagu então eu coloquei aqui um pouco para as pessoas que não conhecem nossa revista que ela não é tão conhecida pudessem saber um pouquinho sobre ela tudo que está aqui pode estar no nosso site da revista que está ali www.feminismo.nein.uf.br e ali o nosso ESPN e essa revista era do nosso programa de pós-graduação em estudos interdisciplinados sobre mulheres gêneros e feminismos que é o PPG Nein da UFBA e antes de falar um pouco sobre feminismo eu quero lembrar que o Nein já no final dos anos 90 lançou acho que foi mais ou menos 95 96 lançou o Cadernos Baianas a coleção Baianas que foi é uma coleção que nós estamos já indo para o número acho que 21 ou 22 né Márcia e é uma coleção são monografias e livros coletâneos organizados com muitas vezes com os anais dos nossos simpósios e essa daí era a coleção Baianas ela continua firme vai sair um novo número agora organizado por Márcia mas a gente achava lá atrás que com a criação do nosso programa do PPG Nein que foi uma luta de muitos anos para conseguir o seu lançamento a gente tinha que ter uma revista do programa e é lógico que a ideia e a idealização dessa revista foi de Annalice Annalice Costa perdão eu até hoje me emociono quando falo e essa revista foi ideia dela vamos lançar e ficamos lançando e acontece que a revista saiu justo no ano que Alice descobriu que estava sofrendo de câncer então aquele todo o primeiro ano da revista Alice estava mal e a gente estava lutando e lá em cima para sair a revista a revista saiu tivemos dois a três números daquele primeiro ano e depois como falecemos dela em 2014 nós sofremos um grande impacto a gente todo mundo que estava atuando a revista ficou assim paradona e foi então que a gente começou aos poucos retomar a revista mas aí aconteceu algo sério nós começamos a ser foco de hackers que nos atingiram vamos ver aqui um pouquinho sobre a revista e vou falar mais sobre isso no final só para ter uma ideia quem não conhece a nossa revista Feminismos pode passar mais uma aqui só para ter uma ideia pode passar cadê Rafael está aí meu filho passar para o próximo slide alguém pode aí acho que está aqui é que ela foi criada em agosto de 2013 é como a a RF é padre mestral né são três edições por ano nós estamos atualmente no volume 9 no número 2 para ser lançado nós temos um público assinado cadastrado quer dizer bem menor que a RF imagine né isso daí não é de acesso é quem está cadastrado na revista para receber né os nossos lançamentos são 3.500 pessoas né e estamos agora em uma plataforma nova do Open Systems Journals né com o portal de periódicos da UFA e a gente vai teve que estar mudando várias vezes de plataforma justamente pela ação dos hackers vamos passar para o próximo que só para dar uma ideia rapidinha ela tem como eu tive aqui divulgar né os trabalhos o próximo né estudos interdisciplinares e a ideia é essa muito bem do núcleo de estudos interdisciplinares sobre mulheres gênero e feminismos como né é a é o objeto do nosso programa né os estudos sobre interdisciplinares sobre mulheres gênero e feminismo justamente e com artigos traduções ensaios poesias resenhas artes a gente inclui artes de mulheres entrevistas e outras manifestações a gente está agora preparando uma edição que está um pouquinho atrasada devido a mudança de plataforma mas essa aí que é sobre a pandemia né daí a gente está incluindo pensamentos poesias tem uma entrevista com uma criança de 11 anos como é que foi a vivência da pandemia uma série de coisas inovadoras nós abrimos espaço para a gente ver como é que a gente está vivenciando a pandemia então ela é aberta para diferentes manifestações artísticas intelectuais ligadas a mulher e gênero e feminismo pode passar um pouquinho aqui eu não vou falar muito sobre esses processos de que são de avaliação pelos pares eu vou pode passar isso porque isso é semelhante a quase todas as revistas é duplo né uma política de acesso livre que ela está lá aberta né temos uma página também no facebook não só no nosso site que está dentro do portal de periódicos da Rufiba mas também nós temos uma página também no facebook que a gente não gente eu estou achando que ela caiu né eu vou continuando a apresentação enquanto ela volta para não perder tempo por causa do horário que a gente está em cima do horário então a gente tem uma equipe editorial que é composta por seis professoras que são ligadas são pessoas professoras que atuam tanto no bacharelado de gênero e diversidade como no programa de pós-graduação no caso a professora Cecília a professora Ângela Clarice Costa Josemara Delgado Márcia Tavares que sou eu e Tereza Saque o conselho editorial ele é composto por diferentes profissionais que são atuam na UFBA mas em diferentes cursos né que vão desde ciências sociais história história o bacharelado de gênero educação enfermagem antropologia educação civil social etc pronto a Cecília voltou ela continua gente me perdoe mas sempre me acontece história que eu vou falar tá me ouvindo sim sim eu tava aqui ó no conselho editorial eu adiantei mas pode seguir não e nós temos que são pessoas que integraram o NEIM que são fizeram parte do nosso PPG NEIM que estão aqui no nosso no conselho editorial pode passar pro próximo que seria nós temos também um nacional e um internacional né é que não não vou é mas o internacional acho que não apareceu ah é tudo bem nós temos aqui o sumar da nossa última edição só pra colocar que foi pra mostrar nós temos não só né artigos mas nós também temos ensaios resenhas etc como outras revistas mas nós temos uma parte que é uma inovação nossa que foi artes de mulher que nós incorporamos é artistas é plásticas né poetas apresentando poesias e outras coisas que a gente que as outras revistas não incorporaram ainda né que pode ser que elas sejam interessadas em incorporar e trazer essa parte temos ensaio dossiê artes de mulher entrevistas em pontos de vista e debates mas acho que o artes de mulher que sempre nos leva é o artes de mulher que nos proporciona a capa né e essa parte está sobre o cuidado de Clarice Costa Pinheiro que cuida do artes de mulher e das nossas capas bem eu chegar na parte aqui que eu acho mais importante dado para não tomar muito tempo são os principais eu diria desafios na verdade na feitura aqui da nossa revista é primeiro ação de hackers né nós temos sofrido toda essa história é contra os estudos de a suposta ideologia de gênero que está sendo hoje criminalizada né por esse isso não é não é só tão recente mas já vem vindo desde mais ou menos 2010 quando começaram os debates em torno de da ideia de escola sem partido né e a crise e a perspectiva da ideologia que eles chamam de ideologia de gênero que nós estamos já começando a sofrer um pouco disso a revista só veio em 2013 mas já surgiu né quando essa discussão já estava acontecendo e nós sofremos mais recentemente a partir do ano de 2018 né quando começou a crescer o fascismo né não só crescendo é ficar aparente cada vez mais se mostrando se amostrando como se diz na Bahia em 2018 inclusive ameaças contra nossa diretora ameaças contra o Nain e ação de hackers na nossa revista que chamada feminismos se eles puserem lá feminismos né pra procurar com palavras e vão chegar a nossa revista logo de cara e então nós recebemos uns hackeados uma vez tivemos que mudar de plataforma né isso trouxe atrasos né depois mais uma vez sofremos esse problema e a UFA como um todo resolveu mudar de plataforma isso foi recentemente e nesse processo cada vez que a gente mudava de plataforma a gente perdia parte da revista né perdi algumas questões a gente agora passou para o portal da UFA para o Open Journal Systems que está ali dentro daquela plataforma mais ampla onde estão vários né outros periódicos mas o nosso formato anterior que tinha eu deixei essa faixinha aqui em cima né que é a faixinha característica da nossa revista né que era todo um desenho só não uma arte super especial feita pra gente que desapareceu né nessa nova plataforma e a gente ainda está puxando os cabelos para tentar ver como é que a gente vai conseguir colocar isso mas a gente mantém isso nos artigos e nos demais trabalhos então a ação de récas para a gente foi tem sido muito complicada é esperamos que agora dentro desse novo portal que a gente consiga né ficar longe do alvo né desses coisas alguém me ensinou eu passei de uma banca inclusive na Unicamp dizendo que récas né são é militantes do bem na área da internet foram eles que nos trouxeram inclusive o o que estava acontecendo toda da 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 lava jato né o que estava acontecendo era a vaza jato né foi importante essa ação é mas me disseram então você tem que falar de récas são do bem são os crackers né os crackers que são do mal os crackers que vem então a gente está sendo sofrendo a ação dos crackers né além desse programa todo que a gente teve que tem sido foi o pior pra gente porque nós somos direto né o resultado sofrendo diretamente resultado desse cristofascismo que a gente está vivenciando no país nós também tivemos uma falta de financiamento adequado no início nós tínhamos da revista nós tínhamos financiamento tínhamos a FAPES e tínhamos ainda o apoio que era da CAP CNP que é um pouco para a revista para a editoração para todo esse trabalho mas de colocar de fato a revista não tanto da concepção mas para essa parte toda que é colocar no formato fazer editoração tudo isso era muito importante que a gente tinha esse apoio e a gente perdeu isso né como parte de toda essa isso até antes né do do processo todo de destruição desmonte né de toda a parte da educação né principalmente da ciência e tecnologia e das universidades né a gente começou a aprender antes então isso nos causou uma escassez de equipe de apoio né não só o pessoal que está o pessoal que está fazendo editoração que está trabalhando tem um grupo ótimo que a gente discute as questões mas é na na feitura mesmo né no trabalho manual de preparar a revista a gente tem tem bolsistas que trabalham com a gente e a gente agora tem mas até treinar até as mudanças de plataforma tudo isso junto tem sido complicado para a gente a gente teve atraso nos lançamentos a gente conseguiu finalmente né resolver esse problema estávamos direitinho né quando a gente conseguiu chegar a a uma situação onde a gente estava de folga até para as novas publicações e de novo a mudança de plataforma causou mais um atraso né então esse tem sido um problema para a gente o outro problema que é que vocês tocaram dos pareceristas é que de fato a gente reconhece que está sendo difícil mas a gente tem problema seria as pessoas que estão cobrando as pessoas que nos mandam os artigos mas por que que não tem resposta ainda porque esse é um problema que a gente vivencia a gente precisa que pelo menos a gente trabalha com duas ou dois pareceristas né por artigo então até você receber essa resposta e demora às vezes aí você tem que várias vezes não vem resposta você tem que mandar para mais outro e outro e assim vai a questão esse é um problema que a gente está vivenciando eu não sei como a gente pode resolver porque também há concordo plenamente com o que é Iara e Luzinete disseram em termos dos pareceristas das pareceristas estão vivendo um momento difícil né de muito trabalho ainda mais agora que a gente está online parece e o ministro disse que a gente não trabalha que os professores não fizeram nada nesses dois anos de pandemia quando na verdade né passar né para as bases né de estudo remoto de ensino remoto foi muito difícil a gente sabe que isso está complicadíssimo ainda mais não só né pra gente que está na universidade mas é muito pior pra gente que pessoas que estão com ensino médio né e fundamental mas pra gente também tem sido complicado então isso tem demandado ainda mais o nosso tempo sem falar no desespero que é como lá foi da ansiedade o sofrimento da pandemia tem sido difícil então a gente não pode estar cobrando muito das nossas pareceristas eu mesma já traço às vezes eu estou devendo um parecer acho que é pra réfer ou pra pagu né então a gente fica nessa coisa assim que também como a Luzinete disse a gente não pode não é coisa que se faz em 15 minutos a gente tem que pensar e refletir então um outro problema o que nós tivemos porque nossa revista é relativamente nova e porque nossa revista sofreu esses atrasos esses problemas de dos crecas né nós temos recebido poucos artigos de maior peso né então a gente tem essa dificuldade inclusive eu acho que temos artigos excelentes excelentes mas é a gente tem mais não recebe tanto né é artigos de maior peso nós inclusive tivemos uma articulação com a própria RF né e com pessoas de outras revistas que nos encaminharam né artigos que talvez a gente pudesse sugerir para as pessoas que pudessem vir para a gente que a gente pudesse publicar porque diferente de outras revistas da nossa área nós só exigimos um mínimo de mestrado para publicar artigo na nossa revista que outras exigem um doutorado então a gente recebe muita proposta de mais jovens e pessoa que ainda está terminando que cumpriu o mestrado que são doutorandas nós fizemos isso porque para acatar as propostas de nossas alunas o nosso programa para também publicar né o material das nossas doutorandas então a gente fez essa mudança que está ligada muito para abrir esse espaço para não só as nossas mas doutorandas na nossa área né então essa política nossa nos permite receber muitas propostas que não foram aceitas em outras revistas que exigem um mínimo de doutorado mas de uma maneira geral nós ainda estamos engatinhando em termos de né publicação nós estamos recebemos a informação que em algumas áreas nós estamos a quatro mas outras nos colocam como B no Qualis Capes mas a gente sabe o que está acontecendo é que houve uma parada nessa discussão toda do Qualis Capes né a Capes sofreu um momento complicadíssimo né está vivendo um momento complicadíssimo é e isso se reflete também nas avaliações das revistas então a minha proposta aqui pensar e discutir aqui seria você falou da questão em rede dos encontros que a gente faz que fez em relação revista a gente sabe a coleção baianas participou dos eventos que discutiram a questão das publicações feministas aqui no Brasil mas eu acho que a gente tem que pensar em criar algo de fato oficializar uma rede de revistas feministas né de publicações feministas editoras feministas para a gente enfrentar esse momento que está difícil né a gente ter maior troca maiores encontros né essa é uma proposta que eu gostaria de lançar aqui para a gente discutir sobre ela levar talvez ela adiante para a gente ter para a gente ter eu sei que em outros países existe esse tipo de rede não exatamente chamam de rede mas é uma articulação bem grande então que a gente formalize um pouco né essas nossas trocas essas nossas é algo que a gente teve os encontros mas a gente precisa de ter uma coisa mais é digamos assim mais periódica né como a área a seguridade para a gente poder discutir esses problemas principalmente nesse momento em que a gente está sofrendo né por essas tentativas de distribuir a universidade tentativas de distribuir as publicações na área de humanidades ciências sociais né e a gente sabe que algumas revistas estão fechando então a gente não quer parar a gente não quer parar a gente tenta ficar na resistência como diz né Luzinete a gente tem que né lutar né nadar contra a maré sempre porque os tempos não estão fáceis e são principalmente difíceis para nós que estamos nesse campo que está sendo criminalizado e condenado então eu vou deixar por aqui para dar mais tempo para a gente discutir e debater as questões né agradecendo a Cecília a gente só tem acho que acho que 15 minutinhos para responder a perguntas de de alguém que queira tirar alguma dúvida alguma coisa perguntas eu não tenho propriamente uma pergunta Marcia mas eu tenho uma eu acho muito interessante isso que a proposta da Cecília com relação a criação de uma rede mas também eu acho que a gente tem que ir atrás por exemplo né um dos gargalos a Luznet falou a Cecília falou eu não falei mas é um dos gargalos a questão dos pareceristas né gente não tem nenhum incentivo para os pareceristas nada isso não vale nada no currículo LATES essa foi uma batalha que eu tive juntamente com Raquel Meneghello quando fomos as representantes da área de ciências humanas no Cielo entre 2019 até 2021 então é isso é uma coisa assim escuta isso tem que ser reconhecido como um trabalho que isso não é isso é um trabalho de formação faz parte da formação né o sujeito que recebeu um parecer cuidadoso como todas nós fazemos é um trabalho de formação é um trabalho que ajuda o aluno e mesmo eu quando eu recebo um parecer mesmo crítico e pedindo mudança eu super agradeço porque isso permite que o meu texto fique melhor agora quem reconhece esse trabalho ninguém né o que a gente soube no Cielo por exemplo é que as revistas boa parte das revistas não da área de humanas elas pagam os pareceristas elas pagam o parecerista quer dizer sei lá pode ser 300 reais 500 reais por parecer é um incentivo pode não ser muito mas é um incentivo agora eu lutaria dada a escassez de dinheiro que nós vivemos e acho que vamos continuar com essa escassez né porque a nossa situação econômica inclusive não é boa e não parece que vai ser melhor no ano que vem é que a gente lute junto a CAPES para que isso ao LATES ao CNPq que isso tenha um reconhecimento que seja pontuado pontuado inclusive lá nos concursos né que você vai fazer que tenha uma pontuação porque é um trabalho insano que a gente quer fazer e a gente faz por militância né porque incentivo a gente não tem nenhum então acho que essa seria uma uma questão para a gente levar para o CNPq mesmo né quando a gente tiver novamente um CNPq e uma CAPES por enquanto nós não temos mais nada né quando a gente tiver novamente essas instâncias a gente levar eu acho que o reconhecimento é o que ajuda as pessoas a a fazerem os pareceres em meio a 500 mil coisas e não ser só uma militância meninas você está sem microfone Cecília não Luzinete também está sem microfone para falar já já consegui eu acho super importante também a valorização dos bolsistas das bolsistas porque são as novas gerações que nós estamos formando dentro das revistas em geral essas pessoas são muito jovens estão fazendo a graduação entram com timidamente na equipe né e vão aprendendo e vão aprendendo e eu fico impressionada como vão se superando e de repente já dominam e de repente já estão assim com uma intimidade com as tecnologias envolvidas né no processo de feitura de uma revista já começam a ampliar seus conhecimentos sobre quem é quem né nessa dentro da equipe fora da equipe né quem dá parecer quem é de tal área quem não é e como de repente eu me vejo assim do alto dos meus 70 anos de repente tem uma pessoa super jovem ali por perto me dando dicas né não professora mas quem sabe diante de tal situação nós fazemos isso ou aquilo eu acho um sarro eu acho ótimo porque quer dizer que a pessoa já está pensando na tua frente né já está mais adiante em relação a certas dúvidas que você tenha troca ideias com as editoras assistentes e com bolsistas como iguais não como pessoas que ah não está começando eu não posso isso eu não posso dizer aquilo eu não posso cobrar aquilo outro então eu acho esse um ponto super importante e no caso as bolsas que recebem são os valores são irrisórios muito mal para despesas mínimas né o lanche o transporte olha lá e às vezes me pergunto o que que poderia ser feito é uma luta é uma luta cada ano né mais uma vez né nossa colega Cristina Schaiber que mais batalha pela sobrevivência da revista com apoio do IEG da Joana dos colegas que estão na coordenação do IEG na coordenação do centro de filosofia na direção na direção do centro de comunicação então então há muito empenho né no sentido de garantir as bolsas mas eu acho que teria que ser mais teria que garantir teríamos que nos cobrar mais garantir uma remuneração mais estimulante né pra quem é tá nessa 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 luta porque é uma maneira de incentivar também né hoje é se for olhar a situação dos estudantes que fazem graduação nas humanas quais são os dados né os dados que nós temos disponíveis né a maior parte vem de famílias com uma renda entre dois e três salários mínimos então o valor a mais numa bolsa faz uma diferença né mas enfim eu já ando mais afastada né de tudo isso já na verdade a única atividade que eu venho exercendo desde maio do ano passado é a co-coordenação editorial da REF porque fui zerando as orientações fui percebendo o meu cansaço fui me dando conta de que tinha certas tarefas estavam ficando difíceis pra mim de dar conta fiquei brigando com o relógio porque não queria mais correr quanto tempo e disse não tá na hora de focar numa coisa e numa atividade foquei na revista dos feministas e nas nos projetos do IEG não que esteja trabalhando em outros projetos salvo fazendo gênero mas vou acompanhando né participando do diálogo dando minhas sugestões meus pitacos enfim em contato sorte da REF maravilha pra ele então é isso acho que é o suficiente eu tenho uma sensação já de missão cumprida né em relação a orientações bancas inúmeras inúmeras orientações e pensei assim do Zinete já deu já deu né você tem direito eu tentei convencer a mim mesma de que eu tinha direito de ter uma vida mais tranquila eu me aposentei eu me aposentei fiquei aqui morando longe de repente não aguentei mais tive que de uma certa maneira a pandemia permitiu que eu voltasse ativa né embora eu tivesse já com a revista trabalhando na revista que eu não largo mas eu estava longe de sala de aula porque eu estou morando aqui no sul né em Salvador daí a pandemia permitiu que eu assumisse também algumas disciplinas junto com outras colegas porque quem está longe é mais complicado né então se permitiu e agora tem que voltar para Salvador I don't want to stay here I want to go back to Bahia então é é uma coisa que deve ter pensado estamos esperando né é no ano que vem mas até lá a gente vai trabalhando eu acho que uma das coisas importantes a gente tem essa dívida na Alice lutou para conseguir revista né então a gente deve isso a ela de continuar lutando contra a corrente lutando né contra essa situação adversa e tirando a revista a gente vai agora sair com dois números até início de janeiro tá e espero e a gente vai atualizada de novo que fosse esse problema sério que a gente teve com as mudanças de plataforma é difícil é difícil né a gente está enfrentando isso a gente está com a revista a uma dica de repente vem eu não sei se vocês tiveram esse problema de ação de crackers como nós tivemos mas nós estamos no olho do furacão aqui né nesse nesse problema talvez porque as nossas ela era menor né era mais não tinha tanta divulgação como outras né e foi mais fácil se atingir e também porque o Neim né o Neim vai fazer 40 anos em 2023 então nós vamos começar as comemorações o ano que vem de 40 anos o Neim né e com a revista vai ter um número especial e a gente gostaria de a gente tirar uma né não é Márcia fazer uma edição um dossiê especial das revistas feministas no nosso nas nossas edições de comemoração dos 40 anos do Neim com certeza com certeza vocês já estão convidadas Luzinete dessa você não vai se safar inclusive você quem não sabe aqui eu vou repetir eu já falei mais cedo professora Luzinete é responsável porque eu ingresso na ONU na verdade ela me deu sorte solteou o ponto maravilhoso pra mim que foi marxismo e antropologia olha só eu tinha acabado de fazer minha qualificação de doutorado e foi perfeito que eu tinha discutido isso então ela foi minha madrinha ela não não foi intencionalmente mas ela foi sim super foi um prazer foi um prazer tá bom infelizmente só temos mais 5 minutos é só o tempinho da gente se despedir mesmo pois é Márcia é isso agradecer mais uma vez oportunidade dizer que prazer de ver vocês de rever Yara quanto tempo que a gente não seria Márcia também Cecília todas vocês e falar mais uma vez da importância da UFBA na minha vida porque da UFBA foi que eu saí pra fazer o doutorado na Universidade Nacional Autônoma do México doutorado de Sociologia e acabei porque me casei com um gaúcho que tava sediado na UFSC vindo morar em Florianópolis então era aspirante na época ficar sediado na UFSC e a UFBA tava com muita dificuldade pra absorver novos quadros a UFSC que tava mais aberta a isso então acabei vindo pra morar em Florianópolis e aqui estou há 35 anos já ainda é tempo de voltar pra Bahia então eu vou pra Bahia fica assim aquela pirada na cabeça assim ela dizia por aqui deixa a presencial voltar né Cecília a gente chama vocês pra virem eu quero voltar comprar uma casinha na praia lá na marambanha ficar na beira da praia só uma casinha assim vocês virem a gente curtir eu adoraria ser igual a Oscar então venha venha assim deixa deixa eu me organizar eu também quero agradecer muito esse convite eu tenho uma relação especial com o Neim eu fui convidada muitas vezes pra ir ao Neim pra dar curso dei a aula inaugural da graduação desse interdisciplinar o que me impressionou muitíssimo os alunos e tal é uma coisa da inclusão eu vi a coisa da inclusão ali né gente que nunca tinha ouvido falar o que que era gênero e certamente essas pessoas puderam podem ler criticamente hoje aquilo que estão despejando não queria dizer a merda mas vou dizer a merda que estão despejando em cima da gente né então pra mim a o Neim é é uma é uma casa onde eu estive algumas vezes tanto como convidada como professora convidada como pra várias bancas né bancas inclusive de concurso né é então eu acho Cecília que vocês devem a manutenção dessa revista não só a analice né vocês devem a manutenção dessa revista aos estudos de feminismo estudos feministas e de gênero né resistir a partir daí eu acho que a gente tem um caminho agora que pra mim tá muito claro e se me ouvirem falar vão dizer ah tá vendo olha a doutrinação que ela faz não é isso nós não temos outra opção né se a gente pode ser crítica ao PT crítica ao Lula crítica a é Lula é a nossa única eu não ia falar eu também vou te dizer já tô numa idade que eu me considero não posso falar aquilo que peço bom vamos terminar do jeito adoro terminar esses eventos fora Bolsonaro fora Bolsonaro fora Bolsonaro e todos e todos aqueles que não sustentam que sustentam que não necessariamente são bolsonaristas a gente tem que cuidar muito desse congresso também não é só da presidência né vamos lá vamos aí eu tô morrendo de saudade do nosso ex nosso ex-presidente então eu não viei aqui pronto então gente obrigada foi ótimo agradecer a presença de todas a gente vai se encontrar logo presencialmente como é que ele é carajé tá boa noite muito obrigada obrigada beijos queridas até a próxima até a próxima foi ótimo ramastê gente com o não Legenda por Sônia Ruberti